E aí, pessoal, breaking news hoje, acabou de sair, ControlNet para Stable Fusion Extra Large, não é no ConfUI, é aqui ó, no Automatic 1111, então se você quer saber como começar a usar o ControlNet no Stable Fusion Extra Large, hoje, agora, aqui no Automatic 1111, vamos para o vídeo que eu vou te mostrar como, vamos lá! Pois é, olha só, ControlNet WebUI, nova versão com suporte para SDXL aqui no Automatic 1111, saiu ontem, mas eu não consegui vir ontem gravar, então vi hoje correndo aqui para fazer esse vídeo para vocês, mesmo assim a gente saiu na frente, antes dos canais gringos, primeiro canal a mostrar como a gente pode começar a usar aqui no Automatic 1111 o novo ControlNet, vamos lá que eu vou mostrar! E já estou aqui no Automatic 1111, rodando aqui no meu computador, versão 1.6, isso é muito importante, você tem que ter a versão 1.6, se você ainda não instalou essa versão, tem um vídeo aqui que eu mostro como instalar, vai lá e instala! Outra coisa que você precisa, óbvio, é o ControlNet, se você já tem uma versão do ControlNet instalada, talvez esteja desatualizada, a versão que você tem que ter é a 1.1.4, ou qualquer coisa acima dessa, se você quer saber se a sua versão não está atualizada, você vem aqui em Extension, clica aqui em Check for Updates, se aparecer igual como está aqui a minha, com o íconezinho azul escrito New Comments, é porque você precisa atualizar a sua versão, aí você clica aqui em Apply and Restart UI. E pronto, já estou aqui na versão mais nova possível do ControlNet, versão 1.1.401, mas antes de a gente usar, vamos gerar primeiro uma imagenzinha aqui para a gente ver como funciona sem o ControlNet. E está aqui a minha imagem, olha só, uma bela mulher italiana, numa vila, em Roma, blá blá blá. Olha só, uma imagem muito bonita, mesmo com apenas 20 passos, o Stable Diffusion Extra Large é mesmo muito bom. Mas agora a gente quer começar a usar o ControlNet, e para o vídeo de hoje, a gente vai fazer um teste em 3 modelos, que vão ser Kenny, Depth e Open Pose. Por que esses 3? Porque são os 3 mais usados, né? O que a gente mais usa no dia a dia. E para esses 3, a gente já tem modelos disponíveis para o Stable Diffusion Extra Large, mas você vai precisar baixar esses modelos. Quer saber onde? Vamos lá ver. O ControlNet Web UI, que a gente usa dentro do Automatic 1111, foi criado por esse usuário aqui, ó, Liu Min Zhang, também conhecido como Elias Viel. Esse cara aqui é muito bom, e ele já fez um ótimo trabalho, porque ele separou todos os modelos de ControlNet para o Stable Diffusion Extra Large, e colocou num repositório único. Então tá super fácil de baixar. Todos os modelos que a gente pode usar hoje para o Stable Diffusion Extra Large, já estão aqui nesse repositório. Link aqui na descrição. É só baixar e colocar lá na pasta do ControlNet. Vou mostrar para vocês quais eu baixei e em que pasta eu coloquei. E tá aqui a pasta onde estão os meus modelos de ControlNet instalados. É a pasta onde eu instalei o Stable Diffusion Web UI, né, o Automatic 1111. Dentro dela tem a pasta Extensions, dentro a pasta SD Web UI ControlNet, onde está instalado o ControlNet, e dentro a pasta Modelos. E esses aqui são os modelos que eu uso para o Stable Diffusion 1.5. Mas se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que eu já baixei 9 modelos para usar com o Stable Diffusion Extra Large. Quais os que a gente vai testar hoje? Modelos Kenny e Depth, da Diffusers. A gente já fez teste testando esses modelos, só que no ConfiUI, vídeo aqui. Modelo Open Pose, do Tibau de Zamora. A gente também já testou no ConfiUI, nesse vídeo aqui. E modelos Kenny, Depth, Recolor e Sketch, da Stability AI. A gente já fez vídeo testando esses modelos no ConfiUI. Esses aqui são os ControlLora. Para esse vídeo, a gente não vai falar de ControlLora ainda. A gente vai deixar esses aqui para depois, tá bom? Então vamos lá para testar Kenny Depth e Open Pose. Voltando aqui no Automatic 1111. A gente já tem a imagem que a gente gerou aqui na modelo. Agora vamos abrir o ControlNet e vamos testar primeiro o Kenny. Quando você clicar, vai carregar o modelo do Stable Diffusion 1.5. Dá para ver aqui, ó. SD15, é o 1.5. Mas se você abrir, você já vai conseguir ver os outros modelos. Portanto, que você tenha baixado eles e colocado lá naquela pasta que eu mostrei. A gente vai testar o Kenny Midi, que é aquele tamanho médio da Diffusers. Então vou selecionar ele aqui. Não posso esquecer de dar Enable e dar Pixel Perfect aqui. E aí eu tenho que colocar aqui a minha imagem de referência. Já separei a imagem dessa modelo aqui. Então eu quero gerar a imagem da nossa modelo italiana, só que nessa pose. Vamos mandar gerar agora e ver se funciona bem. E a princípio, não funciona bem. Gerou uma imagem bem esquisitona. Era só o rosto tá bem ruim. A imagem no geral tá bem ruim, né? Com uma qualidade duvidosa. Mas se a gente olhar bem, ó. O contorno foi feito certo. Então teve alguma coisa que aconteceu que não fez a foto final ficar realista. Ficou bem borrada, bem esquisita. Se você teve algum problema como esse, eu recomendo você vir aqui e dizer que o seu prompt é mais importante. Talvez esteja aplicando com uma força muito alta o Kenny. Isso aí é uma coisa que talvez mais pra frente eles regulem. Enquanto não regulam, a gente vai dizer que nosso prompt é mais importante. Vamos mandar gerar novamente. Ah, agora sim, olha só. A imagem ficou muito boa. Kenny ficou ainda com a modelo bem parecida com o que era na foto original, o que é de se esperar. Mas agora, dizendo que o prompt é mais importante, ele conseguiu criar uma imagem que é muito mais agradável aos ódios. Kenny, tá muito bom. Agora vamos testar o depth. Para tudo! Tá gostando desse vídeo até aqui? Pois é, primeiro canal a mostrar o novo Control Net funcionando com o Stable Diffusion Extra Large aqui no Automatic 1111. Primeiro no Brasil e primeiro na gringa também. Então já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá que a gente já tem que ver mais coisa. Vamos lá pra ver mais coisa. Vou manter a mesma imagem de referência aqui e vou selecionar Depth. Cuidado, não se esqueça. Assim que você selecionar, vai vir sempre marcado o modelo do Stable Diffusion 1.5. Você vai sempre ter que vir aqui e escolher o do Stable Diffusion Extra Large. Vamos mandar gerar agora. Os ódios ficaram bem melhores. Ainda não tá perfeito. Daria pra dar uma melhorada. Mas já ficou muito bom. Olha que a gente usou só 20 passos. Se a gente aumentasse, acho que a gente teria um resultado melhor. Mas ficou bem legal e ele respeitou bastante o mapa que foi gerado aqui pelo Depth. A imagem ficou muito boa. Agora vamos testar o último modelo de hoje. Open Pose. Pro Open Pose, eu vou mudar a imagem de referência. Vai ser essa aqui, de uma modelo aqui ó, de perfil. Agora eu venho aqui, seleciono Open Pose, clico aqui ó. Escolho o modelo aqui do Tibaldo Zamora e mando testar novamente. E olha o que aconteceu. A imagem tá boa, mas a modelo não tá de lado como na foto original. Sabe por quê? Porque eu esqueci de mudar aqui o modo pra equilibrado. Ainda tá marcando aqui que meu prompt é mais importante. Porque eu tinha feito isso pra corrigir lá o Kenny e o Depth. Então deixa eu voltar aqui pro balanceado. Tem outra coisa que eu posso fazer. Existe um pré-processador que é melhor do que o Open Pose Full. É esse aqui ó. O DW Open Pose Full. Esse aqui é uma implementação diferente, que eu recomendo que vocês usem sempre que puderem. Então feitas essas duas modificações, vamos mandar gerar novamente. Ah, agora sim a modelo tá de lado, olha só. Respeitou certinho o mapa que foi gerado pro Open Pose. Olha aí, modelo de perfil, exatamente como a gente queria. Esse Open Pose também tá funcionando muito bem. Bem, esses três modelos, Kenny, Depth e Open Pose, vão fazer com que os usuários que migraram lá pro ConfUI, voltem pra cá e venham de novo pra Automatic 1111. E por hoje é só pessoal, vídeozinho rápido pra falar dessa nova atualização, mas é uma atualização importantíssima. Eu já tinha falado na semana passada que ia sair, eu só não esperava que saísse tão cedo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha aí. E não se esqueça de se inscrever no canal pra receber mais vídeos, pra ficar sempre por dentro das últimas novidades, pra ver nossos tutoriais, ver nossas dicas, tá saindo muitos vídeos. Toda semana aí tem vídeo pra caramba sobre Stable Fusion e outras inteligências artificiais. É isso aí pessoal, por hoje é só, e falou! Tchau! Tchau! Tchau!